Aqui mãe, filho e pai deitado junto, o pai está deitado aqui e a mãe e o filho estão ali ó, interessante que ele saiu com as cores do pai e da mãe, o pai está aqui deitado e a mãe está ali e o filho saiu com as cores da mãe e do pai, praticamente mais parecido com a mãe, tem a mesma maia, a mesma pinta, coisa bonita, a natureza que já vai nos preso eu. Meu nome é Luiz, quem acompanha o meu canal conhece, já me conhece, eu tenho o sonho de ser conhecido em todo o Brasil, vocês que são representantes de TV, que gostam de realizar sonhos, eu já tenho 60 anos e mesmo de criança, que eu gosto de música, que eu acompanho, quem acompanha o meu canal, vê que as músicas que eu canto, quase todas são, são minhas, foi compus, aí vocês que são representantes de TV, que realizam sonhos, fico muito agradecido se puder realizar meu sonho, gosto de ir da roça, vivo mais em um lugar isolado, trabalho na roça, como estou aqui no momento, para vocês, tenham um bom dia, tchau, que gostaram assim, o Laca, sim, o Tininho, tenham um bom dia, mais uma vez, eu abençoe todos, tchau.